Olha, a gente começa o Balan Geral falando sobre conscientização. Eu quero, de pronto aqui, parabenizar a produção. Obrigado, viu, Dani Werneck. Obrigado, viu, Arlen. Valeu, Albuquerque Júnior, nosso diretor de jornalismo. Parabéns por essa pauta pra abrir o mês de dezembro. Eu tô feliz em abrir o jornal com essa reportagem. O dia 1º de dezembro é marcado pela prevenção contra a AIDS e o vírus HIV. O CRASE, que é o Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde, de governador Valadares, realizou uma ação social e foi ao mercado municipal promover a saúde. Que iniciativa belíssima, né? Miguel Brás e Flávio Mota acompanharam a iniciativa, trouxeram a reportagem. Antes de chamar a reportagem, eu preciso lembrar que trouxeram esse lacinho pra mim aqui, ó. Que é uma memória, é uma referência a essa conscientização ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Obrigado, viu, Miguel, por essa lembrancinha que você trouxe. Parabéns aos envolvidos. Agora sim, a reportagem tá aqui pra balançar. 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. A data foi escolhida pelo CRASE, Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde, para desenvolver ações no mercado municipal de Valadares. Aferição de pressão, vacinação, distribuição de preservativos e, o mais importante, testes rápidos para detectar infecções sexualmente transmissíveis. O José Cláudio aguardava do lado de fora do ambulatório móvel para fazer o teste e estar com a saúde em dia é a prioridade para o comerciante. A importância é que a gente tem que se prevenir, né, ter cuidado com a saúde, né, e a gente fazendo o teste aqui é muito importante pra gente ficar atualizado com relação à saúde da gente, né, eu acho que é muito importante. Quem também participou das ações foi a dona Maria das Graças. É um cuidado que a gente tem que tomar constante, tá olhando, tá vigiando, além de ser uma prevenção, né, porque você tá aqui em pé, conversando e de repente você se apaga. Então é muito válido, eu acho muito bom. A iniciativa coincide com o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e faz parte das celebrações do Dezembro Vermelho, campanha que chama a população para a conscientização do tratamento da doença durante todo o mês. A intenção do CRAS hoje nessa mobilização, que é 1º de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a AIDS, é voltar à memória das pessoas, da comunidade, que o HIV ainda existe, ele ainda é presente em nosso meio, e a AIDS ainda mata. Porém, existe um tratamento seguro e muito eficaz, onde a pessoa vive com o HIV e vive com qualidade de vida. O coordenador ainda explica que quando o resultado dá positivo para alguma infecção sexualmente transmissível, o paciente é auxiliado por agentes de saúde do CRAS e acompanhado durante o tratamento. Tendo um resultado positivo, o CRAS oferece todo o tipo de tratamento e acompanhamento, todo o suporte acessório, como psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, infectologistas, o tratamento, o medicamento é todo distribuído pelo CRAS, 100% SUS, totalmente gratuito e importante também a gente frisar que ele é sigiloso. Só você tem acesso ao seu resultado. Este médico infectologista diz que ainda não existe cura para o HIV, mas tem tratamento. Ele explica qual a diferença entre AIDS e HIV. O HIV é um vírus da imunodeficiência humana, onde a pessoa vai se infectar muitas das vezes pela via sexual, através da relação sexual. Porém, essa infecção é uma infecção assintomática. Vai demorar muitos anos, mais ou menos, vai variar de pessoa para pessoa, mas cerca de 10 anos para a pessoa começar a desenvolver os sintomas, que são sintomas derivados da queda da imunidade da pessoa. Aí sim é que a gente chama, que é a fase AIDS da infecção pelo HIV. É importante a ação, a mobilização que é feita por essa equipe. Aplausos aí para, coloca aí viu Gabigol, aplausos para a turma do CRAS. Apareceu ali meu amigo Valdivino Lima, que é destaque aí nessa trajetória de prevenção contra a AIDS e de conscientização, que é um trabalho importante e feito num local de fluxo muito intenso. Eu tenho certeza que o mês de dezembro vai ser marcado por essas ações, essas realizações. Parabéns aos envolvidos e obrigado a nossa produção por trazer essa cobertura cidadana e que conscientiza de um assunto importante. Há tratamento, há acompanhamento. Então, quanto antes, o diagnóstico de prevenção, os cuidados relacionados à vida sexual, as explicações e orientações a respeito de transfusão de sangue. Existe uma parcela da população, que é portadora da hemofilia, por exemplo, que é uma enfermidade do sangue. Então, essas pessoas também correm risco nesse processo de transfusão, nesse trabalho todo que é feito. Então, toda essa conscientização é muito bem-vinda e a gente parabeniza demais da conta aqui, viu? Um aplauso, vamos bater palma pra ele. E o lacinho aqui vai ficar comigo, viu? Na edição de hoje, tá bom, produção? Posso usá-lo aqui até o final? Sim! Obrigado, obrigado!